Trazendo destaque para a polícia militar que cumpriu o mandado de prisão na zona norte aqui de Teoflotone. Contra o envolvido, o indivíduo preso, estava aberto esse mandado de prisão e também o crime, tráfico de drogas. Repórter Luiz Henrique Vieira conversou com o aspirante Santiago, que traz pra gente as informações. E após informações provenientes da sessão de inteligência aqui do 19º batalhão, a guarnição tático móvel deslocou na zona norte, onde após desencadear uma operação, foi possível identificar, abordar e prender um indivíduo ao qual havia em seu desfavor um mandado de prisão em aberto. Esse mandado é proveniente da comarca de Santa Luzia. O motivo desse mandado de prisão? O indivíduo aí já tem passagens pelo crime de tráfico de drogas e esse mandado é proveniente dessa condenação criminal. Teve-se envolvimento de outras instituições neste mandado de prisão? Foi só a polícia militar através do tático móvel? Essa atuação de ontem, ela foi decorrente de uma atuação apenas da polícia militar, da guarnição tático móvel e da sessão de inteligência do 19º batalhão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.